Música Tudo bem aqui é pessoal, sejam todos, bem bem vindos ao quinto episódio da série ROTO DIVISION 1 aqui no FIFA 16 Social Ultimate Team É verdade, mais um livezinha de FIFA Tentar destruir como boias vídeos de Black Ops 3, sabe? Um monte de hype, um monte de vídeos de Black Ops 3 E portanto tive que agora arranjar uns passinhos para poder gravar uma live de FIFA Que já estava com um bocadinho de saudades, tenho que admitir E portanto pessoal, caixa-se na nossa oitava divisão Atingida no episódio anterior, no quarto episódio Já tem ali uma derrota, mas vou mostrar que foi bem justo e não teve lógica nenhuma Porque como vocês já sabem, são os grandiosos servidores da EA Que às vezes, de vez em quando, lembram-se e bem Vão-se abaixo, de qualquer maneira, não me lembro se estava a perder, empatado ou a ganhar Devia estar empatado ou a ganhar numa cena assim Porque esta oitava divisão começou, acho que me corrompe Já, acho que já estávamos empatados, já tinha acabado de empatar Portanto já, foi uma cena assim para os servidores da EA Tchau, tchau e pronto, está sempre nisto Servidores da EA é fucking gizinho Mas portanto pessoal, como estava dizendo na live anterior Foi fucking awesome para mim os gays mais nubes de sempre Os gays mais nubes de sempre Foram os jogos um bocado secantes por um lado De qualquer maneira, consegui duas vitórias Que me deu para fazer a promotion E que me deu para ganhar o título E que me deu para ganhar coins E que me deu para completar e finalizar a minha belíssima equipa italiana Que é o que vamos jogar hoje Porque eu queria jogar com a Alemana Mas a Alemana está uma pizza completa Eu não gosto da minha bunda ainda pessoal E portanto vamos com a minha série A GG let's go Portanto, hoje vamos com a esta equipa O que é fucking GG Portanto, tem estado bem Vídeos Black Ops 3 Pessoal está bem Vejo a descrição monte de vídeos mesmo Mas tive que arranjar um momento Para jogar FIFA 16 Porque também não há para ser jogado E provavelmente pessoal A próxima live vai ser aqui no online draft Que ainda tenho a minha primeira entrada Que nós recebemos grátis aqui com o FIFA Sempre temos que gastar coins E em FIFA Points Que é bem bacana Portanto, vamos ver só na próxima live A sofrer este food draft E vamos ver se conseguimos Pelo menos chegar ao terceiro spot Para conseguirmos ganhar alguns packs Já vi pessoas ganhando os jogadores Mil packs Mas portanto, só contamos já passando outra vez Duas semanas desde a última live Tendo aqui mais dois packs bonitinhos de FIFA Eu gostava era de poder ter estes Mas portanto Obrigado ao almoço que já doé mesmo GG Se calhar na altura de não estar com a Team of the Year Se calhar consiga abrir dois packs destes Que era mesmo bacana Mas eu não sei se vou gastar o vossinheiro assim pessoal Se calhar vamos comprar uns cool packs Se calhar uns de 25 milagres Devemos ter conseguido uns trocos próximos Portanto, obrigada ao pessoal que já doé E já agora pessoal Quem quiser doar Link na descrição Para até fazer um opening pack Aqui no FIFA 16 Ultimate Team Para ver se conseguimos jogadores Memo bacanas de cima of the Year E se conseguimos assim Weathercrans Memo assim de maneira mesmo Épica Portanto, oitava divisão Vamos fazer os nossos guinhosos É só um jogo não se esqueçam E portanto A equipa italiana está concluída Cabum Desta maneira pessoal Portanto, temos aqui os jogadores Que eu não usei o ano passado E que nem fazia a mínima ideia Uns sim Outros não Os que eu gostava mesmo de ter Muito expensive Portanto, se é que eu também Quer fazer um pack O FIFA Se é que quer fazer um pack opening Aqui no FIFA 16 Para conseguir ter mais coins E fazer melhor Um bocadinho as minhas equipas Falta ainda a francesa A francesa e a BBVA A francesa vai ser a última a fazer Pessoal, acho que fazer BBVA Com as jogadores Muito open Portanto, Strikers É tipo De Rossi E tipo Palacios E não há hipótese Falando nenhuma No FIFA 15 Era um ganho das moças De Sendo Real Gomes Não temos o Tevez Infelizmente Também não tinha coins para isso Left winger Temos o grandioso Eder É verdade Chama-se Eder Cittadini Martinis Granda left winger Não tem necessidade Este gajo é muito bom Caso vocês tenham pensado Em comprar ou não Comprar Este gajo é muito bom E vocês vão ver isto nesta live Para o Tevez Temos o Bernardini Sem dúvida alguma Porque é o nome mais italiano Mas portanto também Ganda right winger Para a equipa substituído Não tenho, tenho Exatamente Temos aqui o Iturbeck Todos os últimos jogos Que eu acabei de comprar Portanto caso Rossi Não estiver a resultar muito bem Eu sei que ele se chama Bernardini O que eu faço é Por o Iturbeck Aquele mega pace E depois pomos o Palacios Para dar aquela química extra Argentiniana O que é fucking Gigi Deixa-me só dizer também Este tempo é o meu quarto jogo Com esta equipa italiana Eu não sei bem Se vai ser esta A cena final Não sei se esta é a melhor equipa Por assim dizer Estou ainda a experimentar isto Portanto é bem possível Caso o jogo tenha a gente A correr mais ou menos hoje Por que é muito possível Que eu faça umas substituições Em este jogo Portanto este aqui Calhou-me um pack Que é grande É meu make-up Gigi Que é o Gabiardini Gabiardini exatamente Buena bom make-up Depois comprei O Hernandez Também é um bom make-up Eu sei que ele é mais game Do que CM Mas agora tenho-o aqui Como vocês vão perceber porquê Este gajo também é muito bom Buena aventura Estes dois fazem uma connection Aqui muito boa Deve sempre ser italiano Só podem pensar que Eu vou começar com o Rossi Em vez do Palacios Que o Palacios É aquele jogador italiano Que PAU Desliga italiana Que eu curto mesmo Buena aventura também é muito monstro Sem duvida alguma Pois Left-back Este gajo estava na minha No passado no FIFA 15 Consegui trazê-lo para este tempo Para a FIFA 16 Não estava à espera Estava mesmo bem varado Foi 2.000 coins Bastante acessível Este gajo tem um cabelo Espeito na clara Vocês já vão vendo aqui um bocado Filip Maxxess Também é bastante bom A defender Depois temos aqui o Arbiol Também é bom Se fez E depois temos aqui o Maker Outro jogador que eu também tinha Na minha série do FIFA 15 E consegui trazer Bastante baratinho o Maker É simplesmente Bicho Quarta-redes temos o Reina Sou capaz de alterar Também me calhou um net Num dos packs Acho que o net Não comprei 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 o net Portanto Não sei se virei fazer um upgrade Ou não Substituições Temos o Palaccio Blevandowski Que estava no Dortmund Na Liga Bundes Agora este ano Veio para a Fiorentina Bacante O que eu vou fazer é provavelmente Se vocês estão a pensar a fazer é Blevandowski pelo Hernanes O Hernanes vai ficar aqui Pelo Pona Ventura Depois põe o Palaccio E o Eturba Deverá dizer o que vai acontecer Porque foi o que eu fiz No jogo anterior que eu fiz com a Italiana E até resultou mais ou menos bem Portanto Basta isso que vai acontecer Temos aqui mais um whiteback Caso o Maker Fica assim um bocado cansadado Opo Mais um bocado Um bocado cansadinho É isso que eu quero dizer Pois temos que o Pestige também grande Da Left Mid Mesmo brutal Caso o Eder sofrasse algum problema E sou capaz de trocar Não sei muito bem É um tomo se calhar até fácil aqui Já se vai ver só como é que esta live vai correr O Youtube eu já expliquei O Dev Dev Stefan Stefan É o CB muito bacana E depois temos aqui o Grandioso Net É uma das unicas equipas que eu não tenho reservas Porque realmente eu não tive tempo De gastar mais dinheiro E realmente eu não gastei mais coins aqui Porque é fazer a BBVA E a E a francesa Primeiro vai ser BBVA E também quero melhorar a Alemã Porque a minha Alemã está um bocado de pizza Vou ver se faço o pro direito da Alemã E depois a seguir a próxima live Que a próxima vai ser o do Trav Vamos ver se vamos conseguir Fazer um joguinho com a nossa Alemã Portanto Messi ou Lacazette Vamos ver quem é que me vai calhar agora A quem me calhar agora? Messi ou Lacazette Lacazette Portanto Primeiro packzinho Ronaldo É épico meu Deus Um pack gratis Olha um que é alemão Uh a falar no alemã Não é mau Por acaso Já estive para comprar Não é muito mau Ok Nada mau O italiano Mas não quer Transfer list Tu vais para o clube Vou tentar vender-te Não faz assim grande diferença Ok 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 Também te vou vender Também Uh Hum Ai são boas são engraçadas Portanto o resto vai tudo Para o clube Que eu preciso disto Preciso contratos Preciso de fitness Preciso disto Portanto pessoal Seguido ao final deste jogo Abrimos o último pack Esperemos que seja qualabá Que é o que eu tenho visto pessoal Conseguir mais Os jogadores fucking gostam A cena é que isto é grátis Portanto Eu duvido muito que isto vá acontecer Portanto pessoal Vou só fazer uma pausa no gameplay Para isto não ficar muito grande Como vocês já sabem Vou tentar começar já a procurar um jogador Porque isto normalmente demora sempre Um bocadinho Deixamos-nos a certificar E aí já Tudo dia a dia Portanto pessoal Se não esqueça de deixar o like O like é bem aí Para a série de Fifa E let's fucking go Destruir este próximo gajo Iniciar esta divisa 8 À maneira Com a fucking vitória Porque eu tenho que começar A subir uma quinta de vitórias Aqui no Fifa Portanto pessoal Bora lá procurar este novo adversário Eu já vos vejo pessoal Até já Bora lá iei Bora lá iei Já sabem pessoal Estes são uns joguinhos Mas vou editar normalmente Como costumo fazer Para quem goste Espero que curtem a edição Às vezes curtem que eu faço um vídeo sem edição Também digam-me Principalmente a edição mais mínima Por assim dizer Mas digam-me informem E é isso Já agradecia isso Obrigadão O problema vai ser que está um bocado frio Está aquele tempo em que eu não consegui Estar com as mãos quentes E portanto Vai ser um bocado difícil Olha agora Nem pense Não seja estúpido Ok gg Tem que ver se encontro outro equipamento Rosa fica sempre Rosa é o meu equipamento favorito E portanto temos que equipar Bruno já sabem Oh meu Deus Oh meu Deus Holy shit Estou em Jaguero Pedro Silva Continho Alcante Moreno Com um pânico em Hill Não lembro do teu nome E CHEFE NAAAAA Já está Esqueçam 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 Com o Aguero E com o Serious E com o CHEFE A minha preocupação são esses três Ok Tem que ver o que eu estava a dizer Tem que ver se encontro outro equipamento Se o do Benfica é o Vermelho Para haver mais contraste Porque senão Rosa e Vermelho é um bocado parecido E portanto Anja Foda-se Divisão 8 Porra Até agora acho que a equipa é mais OP Que eu estou a apanhar Portanto Em termas divisões E não está a chegar Estás a jogar Estás a jogar ou não estás a jogar Estás a jogar ok Oh Está a gol Está a gol pessoal Não está Cara o Pedro é muito bom Acho que estava no lugar errado o Pedro Isto Aguero vai ser um bicho do caraças Nunca tive o Aguero no que isso Mas sei que ele estava muito a bicho Vai bote Oh meu Deus Muito bem Albiol Primeiro jogo com o Abiel também Pace Pace Preciso Pace Uish Bernardini Muito bom Bernardini Arrebenta-me as costuras Cruza Cruza Mas preferi ter Os meus melhores defesas italianos Mas isso está muito caro Ok 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 Ai consegui a bola Ih eu larguei Pensava que não conseguiu O gajo estava automático com o Rossi Ok Parece-me equilibrado Se o Aguero ganha a bola Se o Aguero ganha a bola Estamos fora idos Que eu percebi É que ele não tem os jogadores Nas soluções certas Alguns pelo menos Ou apenas lá está Sturridge Foda-se O problema é do Ah Do Reyna É que ele não é muito alto Também Ah meu Deus Bora lá Partiu ao contínuo O corte aqui é easy mode Ok ok Então zero O Bruno recupera isto Não é falta Não venham Não é falta Hernanes Ah o gajo Eu vejo isto Company man Que soldados destes chegadores ao PIS Ok Evra 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 Calma Calma Vamos abrir mesmo aqui Volve Ok Este frio deixa-me tanto para jogar É COD e FIF FIF é ainda mais impossível Por causa dos analógicos Ok bora 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 Hernanes Estou a ver ninguém se abre Ganha da passe Está a gol Está a gol Chefe Vai para casa chefe Uh ok É possível empatar no mínimo O mínimo é possível empatar Acho que é na boa Devolve Devolve Hernanes muito bem Devolve outra vez para o Hernanes Estou matado aqui? O Hernanes é monstro Eu sei Como é que é ver se consigo goar in? Bora 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 Está a gol É isto abriu O que é que a cara de cruzamento foi este? Xau iguer Xau Não xau Aham Ele vai falhar de alguma maneira Não vai nada Aham Oh não YES Tome Puta não viu Ai a que GG Puta 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 Enfie-os Aish Brutal Se eu marcasse agora era muito chato e marcou mä obrigado o FIFA é o cara que eu ganho eu gosto disso é dele ainda foi eu que aliviei os jogadores estão muito a diferente o ultime trench no FIFA mas jamaisquem é frio que é que é a aventura tu não era bem para o게 tu não era rossi não é o Rossi, não sei quem era, não sei quem era as minhas mãos estou a falhar tanto, o analógico está mentido na ponta muito bom, pás, Edep, os caras são tão bons oh então, não era essa a fita que eu queria ah, o Alcat, ai, gosto de ter este peixe também as cenas tiram bem a vontade de jogar, é que eu não pedi para ali como é óbvio, pedi para cima bora, Abiel, devolve, 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 devolve este gajo tem o cabelo mais ridículo de sempre, mas é bem importante bora, bora Aventura, Eder será que isto vai derrotar? ah, era mais para dentro bora, Gabiadini não entrofiaram-se os gajos bora, 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 bora Aventura o que? eu fiz é de um triângulo, eu fiz é o fiz é este gajo tem estrondo este gajo tem estrondo, maninho bora Aventura, devolve para o Rossi não é Rossi, é o Gabiadini bora Gabiadini, Rossi acho que o Rossi não está tão OP como estava no 15 Gabiadini foi bom, foi bom não vou desistir deste gajo temos de defender muito bem temos de defender muito bem ui ah, biol sim mesmo o Michael está-me a deixar um bocado de coisa o apoio defensivo pessoal ok, tinha que ser, tinha que ser de aliviar mesmo assim o Rossi não se deu pequeno, acho que não marquei um gol com o Rossi vamos ter que mesmo pôr o Palaccio calma calma, calma não vai, não vai, não vai cai sai da linha, sai da sweat e larga-me lá quem tu? uuuh já foram uns 35 minutos, já passou muito pressa ah não boa, 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 boa era mas não era eu sei que fiz agora o passo para aqui bom corte ao Aguera é falta bom corte muito bom o Albiol, o Albiol está muito bom de defesa estou a perceber isso agora eu não vou mexer na barreira Silva, não vai lá uuuh ok ganhamos já aqui um gajo OP ganhamos já aqui um gajo bem LP não estou jogando bem acho que não está um bocado afilhado comigo bora, bora, bora Bernardini, preciso de ti oh Hernárez, não podes falar isso muito bem Hernárez não, isto é teu hum, como é que conseguiste a bola ali? que riu a sério tu fazes esse tipo de passos, és estúpido? estes gajos que querem a Aguera e cruza para o Servic não vais fazer Sweaty hum, penalti, penalti não eu não pudei carrinho equipa estes gajos de Brasil começam a fazer carrinhos à toa eu morro com isto Gabiadini, bora Gabiadini abriste-me mal abriste-me mal Rossi o passo foi excelente nada a apontar isto é assim se faz um carrinho bora Gabiadini bora não era para isto que eu queria fazer mas resultou Éder Éder É 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 não 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 será que a bola chega? será que a bola chega? Rossi bora eu vou só pegar o brinco e vou só pegar o palacio pessoal então quando vou só apurar o palacio eu estou a notar que o Rossi está um bocado fraco infelizmente vou ter que comprar mais um striker para esta equipa e o palacio está bacana mas não está sendo tão OP o ano passado de certeza mas vamos ver se ficar um zero é mau não é que seja justo para ele não é justo mas para mim também não é muito justo não apanha na bola obrigado Gabiadini é isso calma bora está feito acho que ali ainda cruzou queria ver se o gajo ia fazer tipo coberturas acho que passo logo a primeira não percebi isso não isto é injusto isto é injusto man opa este agora parece uma formiga man como é que ele falha o remato e depois está logo lá para receber a puta da bola bora lá bora lá chefe meu deus bora estou em rage mode bora mecant estás muito OP também será que chegas lá e rach um ok boa 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 consegui consegui fiz exatamente o que eu queria fiz exatamente o que eu queria fiz exatamente o que eu queria com efe os jogadores estão muito dificuldades os jogadores estão muito mais a cagarem na bola ok boa 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 agora no meio estamos a perder 2-0 e os gajos não fazem isto meus jogadores já decido o que é que vou fazer mais pessoal vou para o balanced esquece agora não vale a pena entrar com um defensivo agora moreno bora 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 é facho ah estava a perder a falta para ele foda-se oh meu deus tira a bola a boliza aberta bem feito acho que esta é uma maneira que eu não curto muito sinceramente bora palacio bora palacio bora palacio bora palacio bora palacio bora bora tenho equipe de partida está fora de jogo tenho equipe de partida preciso mais química preciso buscar o Iturbe pois vai buscar o Iturbe nem há nada a fazer Iturbe de Lewandowski está na hora esqueçam pessoal peço desculpa bora lá pessoal é agora é agora bola para a frente Ainda consigo marcar e ganhar. Bem parecia. Um gol eu sei que marco na Buenas. Não se confundam. Muito bem. É perno e poupa. Começou muito mal porque o passo não era para o Palacio mas conseguia marcar. GG. Tinha que ser Gangnam Style agora. Tinha que ser. Não é eu posso mas portanto. BRUNO! Eu disse que era possível marcar. Mas agora o Palacio curti. O que me irrita no Fifa é que tipo, temos um jogador que é strike e temos um left winger. Em vez de ter um left winger e ir buscar a bola, não. Vai o avançado. E depois o curso para quem? Para o outro left... para o... Right winger. Não dá qual que pode encursar para o outro left winger. Muito bem que há a biadinha aí. Foi um gol lá para Nuleiro mas tinha que ser. Não queria falhar aqui o pessoal. Este gajo. Bora! Éria! Dá a roleta! Que é que foi minha agora? Não, 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 não. Coutinho é muito bom. Nem por isso. Olha aqui. Haha! Iturbe! Palacio está a fazer o que é aqui mano? Mais um passo pessoal. Está a golo. E é que cruzamento mais para Nuleiro Iturbe. Quem é que está aqui? O Lewandowski! Não correu! Cagou! Cagou na bola! Cagou mesmo. Há outro nome. Isto é o Iturbe. Não sei se sabes Pedro. E agora já estou a perceber o que é que queres fazer. Agora é um bocado mais fácil. Eu não que os meus jogadores também te querem ajudar. Como é que o Surridge vai buscar esta bola? Como é que o Surridge está... Oh meu Deus! Não consegue a bola! Não! Olha aí para isto! Muito bem Evra! Tiveste de ser na tua posição para conseguir isto! Ah! O Capra não percebeu o que é que eu queria fazer. Ao menos é o Klein. O gajo tem que abrir. Evra! Vai para a tua posição se faz favor! Bola Lewandowski! Abra-me uma lateral completa! Palacio outra vez! Estão vendo o que é isto? Não é falta ali! O que é que isto está a passar com o Fifa? Explica-me! Vocês estão a ver isto? Não estão comigo? Olhem! 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 Que idade! Ridículo! Olhem! Os meus jogadores tiram a bola a eles próprios! É de Jane! Não! É assim que se tira a bola! Eu mostro como é que se tira a bola! Bora lá Palacio! Essa é a minha salvação! Contra a company! Ui! Passa para mim! Bora Evra! O cara é muito bom! Um grande acordo dele! Para dentro! Ui! Eu não vou fazer! O caешьou hein! Que jogلة aqui as Tails! Meu Deus.. Eu vi a abertura! Tau! Gabiadinha outra vez! Que puta! Meu Deus.. Gabiadinha! Oh caralho papo, vamos chegar Holy shit Adoro isto Bora Blevandowski Cá a miadinha outra vez Estás aqui agora Éder, éder, calma, calma Não é capaz Este espaço de reto tem-me tanto pessoal Este espaço de reto Não, continua quietinho Eu queria fazer Palácio Consegues a bola, tens aí quem? Boa Diz que ia empatar um sólido, diz que ia empatar Era fucking awesome Évra, mete outra vez a bola Eu não sei, o gajo deu-me a bola também Bora, marca A miadinha outra vez, não, falta O Ider ali para o palácio A primeira, não, eu quero cruzar, eu quero cruzar O Maker é um dos melhores free kickers Desta minha equipa, se caras mento O que é que acha pessoal? O que é que acha, bora tentar O que é que acha? Foi mal, foi mal, foi mal Um bocadinho menos power, se caras a bola tinha ido perfeita Mas o Maker está com mais bons stats O gajo vai passar para baixo, tenho certeza Não, não mandou Você está a cobrir na marca do céu Se eu ia para Samarcanha assistir, era épico Olhem para os meus jogadores Olhem para isto É que não é só os meus Isso é que eu também estou a gostar A gostar não, mas também estou a reparar Olhem para isto Olhem para isto Não dá passe Não tem ninguém, bora para a mãe Palácio tenta fazer palácio Bora Muito bem Muito bem Gabbiadini Consente que eu me assisto para ti Oh Oh, Gabbiadini Não, marquei O que foi isto? O que tinha pedido foi isto? O Gabbiadini parte naquela merda toda Lewandowski Viram aquilo? Este jogo está tão estranho Tirar a bola ao Aguer Para saber que leves vermelho Ah Não é falta Pessoal Pessoal Não, desculpem Não ganhei Consegui ter ganho Eu se calhar tinha conseguido marcar mais um gol Mas vou Comeback Comeback Pessoal Puta de comeback Ele teve duas opostas É verdade Mas este gol dele Pfff Pagando a gola Mas toque a mando Gabbiadini Não dá metes Nem há hipótese Foda-se Olha para isto golos E agora eu tinha feito mais assim Só que o FIFA me amou-se todo Épico pessoal Épico 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 Estão só Espero que tenham curtido este oitavo episódio Estava o episódio ainda Estava divisando Estava um bocado Eu nem acredito Deste quinto episódio Pessoal Olha Messi Eu fucking aderrei Não estava à espera de conseguir recuperar Não conseguimos ter ganho na boa Minhas maus Oi espanhol La fita Não é mau Tenho um bocado de mau de shooting Mas tenho um bom drivo Ok não é muito mau Uh 3 jogadores Isto aqui é o quê? Que ligas são estas? Francesa? Liga Uh Lidderlands Lidderlands Existe Effeste Esses silverno é brin정 Nem parece Nem parece a silverno Espero que tenham curtido Este quinto episódio Se curtindo já sabem Os vossos likes são bem apreciativos Liga um Vou guardar Vou guardar Muito obrigado Você só sabe Vamos fazer um Final ending Packs Do ponto 에는 Este venda Espero que ến da Team Over The Year, isso era fucking awesome, portanto pessoal, obrigado por o vosso apoio no geral, já somos mais de mil, isso é fucking, fucking awesome, e portanto pessoal, irei ver-nos no próximo vídeo, peace, adios, beijinhos, tá a vista, baby, peace, gg.